Hoje vou falar-lhe sobre a importância de saber escolher aquilo que você realmente deseja para a sua vida. Toda a vida é feita de escolhas, é ou não é? Você está sempre a escolher. Vou para esta ou vou para aquela. Para o supermercado é assim. Vou escolher este produto ou vou escolher aquele? Você está sempre a escolher, não é? Você escolheu estar, por exemplo, neste momento a ouvir-me, a falar aqui comigo, eu a falar consigo, estar na companhia um do outro. Isto aqui foi uma escolha nossa, você podia ter saído, não é verdade? Olha, eu agradeço-lhe desde já por isso, está bem? Tenha consciência que faz as escolhas a todos os momentos e todo o tipo de escolhas. E são essas escolhas que criam a sua vida e lhe trazem inúmeras possibilidades. Quer ter uma vida diferente? É muito simples. Sabe o que é que tem que fazer? Escolher diferente. Para escolher bem é essencial saber aquilo que você realmente quer e você sabe aquilo que quer. O mais difícil para mim é, eu falo com muita gente e o que eu noto que é mais difícil é as pessoas saberem aquilo que querem, aquilo que desejam. Portanto, a primeira pergunta que você tem que ter na sua cabeça é, eu sei o que quero, quero isto. Ah, mas eu quero mesmo, estou disposta a pagar o preço porque tudo tem um preço. Isto é como o dia e a noite, quando vem o sol, vem a lua, não é? Vem a luz, vem a sombra, está bem? Portanto, você deve realmente fazer aquilo que gosta. Agora vou-lhe fazer outra pergunta. Você faz aquilo que você gosta ou faz aquilo que os outros acham que deve fazer e que dizem que é melhor para si? Aprenda a ouvir a sua voz interior e a compreender aquilo que você realmente deseja para a sua vida. E escolha mediante isso, está bem? E você vai sentir uma pessoa muito mais realizada, muito mais feliz. E lembre-se de uma coisa, você é aquilo que quer ser, independentemente de ser mau ou bom. Porque inconscientemente você atraiu aquela energia para a sua vida. Portanto, eu dou-lhe um conselho, pense positivo, queira coisas boas para si e ponha-se em primeiro lugar. Porquê? Porque você ao estar bem, você pode ajudar muita gente. E se estiver mal, você vai ajudar quem? Nem se vai ajudar a si. Pense nisso.